Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do Unite Notícias, transmitida em HD. A Universidade Tiradentes comemorou o dia do professor com uma grande festa, recheada de homenagens aos professores da casa. Algumas gerações reunidas em um único lugar, compartilhando emoções semelhantes. Nas roupas, a década de 70 representaram pelas cores fortes e por ideologias que sobrevivem até hoje, uma época em que tudo parava nas pistas de dança. Eu fui no Google e pesquisei, e vi que vestiam-se mais ou menos assim. A ideia do tema 70-80 é justamente porque os nossos professores estão nessa faixa etária de 30 a 40 anos. Então são professores que viveram essa época 70-80. Professores da época de Halseixas, de Timaya, de Cazuza, de um tempo em que a música para muitas pessoas mostrava o caminho e transmitia mensagens de mudança. Uma relação sempre possível entre quem ensina e quem canta. O professor trabalha com comunicação, trabalha com discurso, trabalha com ideias, trabalha com emoções e o músico também. Então essa é uma relação possível para se pensar essas duas carreiras, esses dois campos de atuação. No salão de festas do Iate Clube em Aracaju, mais de 500 professores marcaram presença na noite reservada para eles. Sem o professor, nenhuma outra profissão chega, levará os seus assistidos para lugar nenhum. Nós continuamos lutando com o compromisso de ver cada vez mais resgatado o respeito, a estima, a admiração ao professor, a quem nós devemos tudo. E para esses mestres, tudo que nós fizermos ainda é pouco para homenageá-los. Então, para celebrar, duas atrações e muitas surpresas. Antes da primeira delas, um pedido. Hoje eu vim para dançar com os professores da universidade e eu quero música para dançar. Temos agora, então, o prazer de anunciar o nosso convidado, o nosso artista, Michael Sullivan. E ele chegou com tudo. E esse show é praticamente isso. É essa força, é energia, é romance. As pessoas vão curtir um romance da década dos 80, dos 70. E a gente está muito... Apesar de eu estar aí em 2012 com músicas tocando em primeiro lugar, mas a gente vai tocar mais dentro dos anos 70 e 80. A apresentação durou mais de uma hora. Quem chegasse nesse momento à festa poderia, com certeza, ter a impressão que estava em uma discoteca. Com direito até trenzinho. Sim, todos estavam animados. As homenagens continuaram durante toda a noite. 140 professores com mais de 10 anos de serviços prestados receberam das mãos do reitor da Universidade Tiradentes uma placa personalizada com os nomes deles. Uma atitude que demonstra o compromisso da Universidade Tiradentes com seus profissionais e que cada profissional é único e importante para o NIT. A ele, minha gratidão, a gratidão dos que fazem a instituição, pelo compromisso, pela seriedade e tenho certeza, um profissional colega dos colegas. Com mais de 20 anos de casa, o professor Júlio Diniz Mendonça foi um deles. Tudo aquilo que o professor Uchoa e a professora Amélia sempre teve, todo esse carinho, é a demonstração de todo esse carinho que ele sempre teve com a gente, com os professores. Depois da pausa, quem deu continuidade às comemorações pelo dia do professor foi a banda Los Guaranis. Uma noite para ficar na lembrança de quem faz, há mais de 50 anos, a história da Universidade Tiradentes. O poder de ensinar, podemos falar assim, buscar ensinar alguma coisa que... Para que o aluno, contribuindo para que o aluno seja um profissional, eu acho que não tem palavras assim. Esta edição do NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. A gente volta amanhã. 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 Obrigado.